Oi gente! Depois de um monte de pedido, um monte mesmo de gente querendo, é dicas para decoração de Natal. Eu nem sou muito fã assim de Natal, mas vocês fizeram tanta pressão que eu resolvi botar a mão na massa e fazer umas coisinhas usando o que eu tinha em casa para decorar. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem três guirlandas com tema de Natal. E vamos ter uma série de três vídeos, esse de guirlanda, um de enfeites para árvores e outro de decoração de Natal para ver se vocês se inspiram e eu procurei usar materiais bem básicos, coisas que a gente tem em casa para que a gente não precise comprar nada. Então eu já deixei mais ou menos adiantado tudo aqui para ficar fácil. Nessa primeira guirlanda a gente vai usar, eu usei um bastidor, revesti ele com essa fita plástica nessa fita plástica que é bem baratinha. Depois eu peguei uma tira de papel verde, eu cortei um papel canso que eu tinha aqui, mas vocês podem usar qualquer um, vocês podem usar papel crepom, vocês podem usar folha de revista se vocês quiserem fazer colorido. E aí o que é que eu fiz? Eu dobrei assim, fiz umas preguinhas, ó. Deixa eu ver se dá para fazer. Minha máquina, vocês sabem, eu não posso aproximar muito porque ela fica fazendo barulhinho. Então eu fiz essa preguinha assim. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colar essa preguinha aqui. Eu já colei todo ao redor e deixei só este final. Então o que é que eu faço? Eu passo cola quente aqui. Espero que dê para ver direitinho. E venho com o papel e coloco em cima fazendo o contorno. Pronto, ó. Colei. Ele fica assim desse lado. E desse lado fica assim. Depois que eu fiz isso, eu passei as bolas numa fitinha. Ó, tá vendo? E saí colando... E esse negocinho que eu também tinha aqui em casa. E saí colando de espaço em espaço. E agora eu vou finalizar. Eu dou um pontinho de cola. Prendo a fita e mais um pontinho de cola. Vou chegar aqui nesse encontro e vou dar um nó só para fixar melhor. Se eu deixasse só essa colinha com essa fita aqui, a cola nem sempre segura. Então o que é que eu faço? Eu venho com uma fitinha e dou um nozinho por cima. Então ela ficou assim. Papel. As bolas penduradas. E agora eu vou fazer o acabamento. O que é que eu fiz? Eu fiz um laço com uma fita que eu já tinha aqui. Uma fita assim. Fiz um laço e vou pendurar este laço aqui nesse acabamento. E aí pronto. Ficou uma guirlanda. Uma guirlanda bem bacana, olha. A segunda guirlanda é bem simples. Eu peguei uma base que eu tinha aqui de madeira. Mas vocês podem fazer isso com papelão também. Faz com papelão, reveste com papel ou pinta para ficar bem bonitinho. Depois vocês pegam o papel crepão. Do jeito que ele vem aqui e corta tirinhas de aproximadamente um dedo. E o que é que você faz com essa tirinha? Você pega aqui, passa a cola, Dobra e faz um bolinho assim. Depois que você faz esse bolinho, você passa a cola aqui embaixo. E vai colando Para fechar aqui. Eu já colei ela toda. É como ela fica toda bonitinha. E agora eu já estou fazendo o acabamento. Eu estou me sentindo num próprio programa de televisão. Daqueles que a gente já leva as coisas tudo pronto para adiantar. Mas se não, o vídeo ia ficar muito longo e não daria para fazer, para mostrar três coisas. E aí Aqui é o final. De novo, ó. Cola. Dobra. Aí na dobra, passa a cola. E vai preenchendo os lugares. Eu deixei esse lugar falhadozinho, porque eu peguei umas fitas, pendurei bolas nas cores verde e vermelho. E eu vou colocar essas fitas nessa abertura aqui. Pronto. E a gente tem uma segunda guirlanda. Essa aqui serve para pendurar em porta. E fica bem bonito em alto relevo. E a terceira guirlanda. E a terceira guirlanda. E a terceira guirlanda é bem simples. Um quadro pintado. Um quadro pintado. Um quadro não. Uma moldura. Gente, vocês estão vendo o estado da minha unha? Eu, como dona de casa, quem disse que eu tenho tempo de fazer a unha, aí eu tinha que escolher. Ou eu fazia a unha, ou eu gravava vídeo, ou eu me arrumava. Então, eu fiquei desse jeito que eu estou aqui toda maluquete dentro de casa. Dentro de casa, para poder ter tempo de gravar esses vídeos para vocês. Então, só... Esse é bem simplesão. Uma moldura. Aí você vem com o mesmo esqueminha de fita. Pendurei as bolas. E vamos ver o que a gente pode colocar aqui para fazer este acabamento. Acho aqui um laço. Também, né? Isto. Vamos fazer um laço. Pronto. Coloquei o laço. Pendurei as bolas. E você tem um quadrinho fofo. Bem no estilo de Natal para colocar em qualquer lugar. Vamos colocar ele em alguns lugares da casa. Para a gente ver como é que vai ficar cada uma, cada uma dessas guirlandas. O quadrinho eu coloquei aqui no lavabo. Logo acima do vaso. A outra, vermelho e verde, eu coloquei nessa parte aqui da cozinha. E a outra eu coloquei aqui na varanda. Nessa, nessa parte aqui. E pronto. Agora ficou esta bagunça aqui. As guirlandas estão lindas. São simples, feitas com material que eu tinha em casa. Use a sua criatividade. Olha o que é que você tem. E aproveite para decorar o seu Natal sem gastar quase nada. Espero que vocês tenham gostado. Aguarde os próximos vídeos com umas dicas bem legais de Natal. Um beijo grande para você. Ah, me esqueci de falar. Clica aí. Curti, não esquece. Beijo, gente. Tchau.